A atleta em multicampeã do vôlei brasileiro, Carol Gattaz, tem feito live solidária em prol de entidades que ajudam pessoas carentes. A iniciativa fortalece os gestos de carinho e amor ao próximo. Ponto para Carol Gattaz. A atleta profissional de vôlei, ao lado da amiga Elaine Cristina, tem somado várias vitórias ao ajudar entidades que atendem pessoas carentes. Em tempos de pandemia, a solidariedade vem em forma de live e juntas elas cantam por ajuda e mais alegria. Aí eu comentei com a Carol, vamos fazer uma live, ela achou a ideia ótima, falei vamos fazer e vamos ajudar. Vamos fazer uma live solidária. O objetivo é ajudar mesmo, nós queremos ajudar. Estamos conseguindo bastante ajuda, bastante alimentos, produto de limpeza, produto de higiene pessoal. Então a ideia é essa. Cantar, levar alegria para as pessoas e ajudar. E a música para mim é um hobby, eu gosto de cantar, brincar, sempre que a Elaine está cantando, que ela é a cantora profissional mesmo, né? Quando ela faz os shows e às vezes eu tenho a oportunidade de estar no show, ela sempre me convida para dar uma palinha lá. Então assim, eu gosto de cantar, não tenho nada, nada aqueles artifícios profissionais, mas eu gosto, é uma coisa que me dá muito prazer. Na primeira live nós conseguimos mais de 300 cestas básicas, fizemos pelo Boteco dos Brutos e a segunda live nós conseguimos mais de 10 mil reais em alimentos e produtos de limpeza. Claro que a gente fica um pouco nervosa, né? Porque não é a minha área ali, não é uma coisa que eu estou acostumada a fazer e querendo ou não, eu sou muito perfeccionista, sempre quero que as coisas saiam todas muito bem, mas a certo momento a gente relaxa porque sabe que aquilo ali tudo é uma, querendo ou não, uma brincadeira, pelo menos na nossa parte, para ajudar mesmo. Então aí, na hora que a gente pensa que a gente está ajudando várias pessoas carentes e tudo mais, a gente relaxa e faz a live no maior carinho, no maior prazer. Talento em quadra e talento cantando. A Carol é uma atleta multicampeã do vôlei brasileiro. Carol, quais os principais títulos que você soma na sua carreira, que você pode destacar para a gente, tanto em clubes quanto na seleção brasileira? Bom, por clubes eu sou tricampeã sul-americana, tetracampeã brasileira e um monte de títulos estaduais e outros nacionais também. Pela seleção brasileira, eu fui pentacampeã do Grand Prix, que hoje é a Liga das Nações, que é a Liga Mundial, duas vezes medalha de prata em campeonatos mundiais, enfim, participações em todos os campeonatos, tetracampeã também sul-americana pela seleção. E esses são alguns títulos mais importantes que eu tenho ao longo da minha carreira. E você também tem alguns prêmios individuais, né? Ah, tem alguns, tem de melhor bloqueio, melhor jogadora do sul-americano, MVP, então alguns, assim, que eu fico muito feliz em. Para quem já sentiu tantas vezes o gostinho da vitória e de títulos, saber que você está conseguindo ajudar as pessoas que precisam, que a sua ação está dando resultado, tem um gostinho de vitória também, Carol? Com certeza, para mim é como se eu tivesse ganho uma partida, né? Quando termina a live e a gente sabe que a gente conseguiu várias doações e a gente sabe que a gente vai ajudar muita gente, para mim é como se eu tivesse ganhado um título, um campeonato. Então é muito bacana, né? Essa sensação de vitória vem com essa live também. Eu acho que é uma coisa que eu vou levar para a vida agora, vou levar para sempre, ajudar as pessoas, é muito bom. Na balada da cachaça e da folia 30, dia 30 do 5, às 18 horas, Elaine Cristina, Carol Gattaz, uma outra live solidária, hein, gente? Vamos ajudar, dia 30 do 5, se inscreva lá no canal, Elaine Cristina com dois T e bora lá, bora lá cantar com a gente. O meu telefone cortar, você vai descabater, telefone mudo não pode chamar, dia 30, hein? Isso aí, vem com a gente.